Preparados? Carlos, vem, o treino vai começar. Assembleia. Salud. Baixar a espada. Capacetes. Angord. Agora pula. Dá atenção. Não baixe a guarda. Tudo a ver, Jay? Isso, vai, Jay! Vai! É isso aí, Jay! Bebeza! Boa! Jay, o que foi? Reage, Jay! É a Lone! Nada mal. Devia me colocar no time. Uou, uou, o quê? O quê? Não, 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 não. A gente vai ser motivo de piada na liga. E o que vai rolar depois? Elas vão lutar no torneio? Pera lá, né? E? E? E você não leu o livro das regras? Sessão 2, parágrafo 3, inciso 4. O time será formado por um capitão e oito homens. Leu o livro das regras? Mas estão com homem a menos. Desde que o Ben saiu para os compromissos de rei. Exatamente. Um homem a menos. Jay. Lone, desculpa. O treinador confia em mim. Eu não posso ser capitão sem seguir as regras. Se minha mãe tivesse pensado assim, teríamos perdido a guerra. Tudo bem? Está no livro. Está no livro. Está bom, gente. O treino acabou. Vamos embora. Tchau. Tchau. Tchau.